E reflitam absolutamente sobre o que nós vamos fazer hoje aqui. E mais do que a reflexão, fazendo um movimento de comparação, né? Que a gente chama uma troca, uma ação e reação, pensando no que acontece na sua casa, na sua vida pessoal, nas suas relações com os vizinhos, com a família, com aquelas pessoas que você se relaciona, fazendo uma percepção do que acontece na sua empresa, com os outros profissionais que estão do seu lado. Pensa no mercado, na empresa que você está, como é que ela se relaciona com os públicos com os quais ela se movimenta no dia a dia. Mas vamos pensar no Brasil, né? Vamos pensar no município de Florianópolis, vamos pensar no estado de Santa Catarina, vamos pensar no Brasil e vamos ver por quanto anda isso. Como é que a ética na iniciativa privada, a ética nas profissões, a ética no ambiente público se desenvolve. Há carências, mas também há luz no final do túnel. A luz principal, eu quero aqui declarar isto, são vocês. Porque quem deixou de ir ao trabalho, a uma conversa pessoal, uma atividade, ao shopping, à praia, andar lá na avenida, está aqui, é porque foi mexido pelo tema. Então eu queria saudar o Cedra, em especial o meu irmão de coração, que está bem aqui atrás de você, o Geraldo, que foi lá me buscar em São Paulo e me trouxe para este debate. Parabéns pela iniciativa, ao clube, governadoria, presidência, porque este ensinamento que vai ocorrer hoje aqui, ou esse debate, esse diálogo, vai trazer mudanças. Porque vocês são líderes, são formadores de opinião. E o desafio que se deixa aqui hoje será O que se aprender, o que se debater hoje aqui pode ser multiplicado? Pode ou não? Deve. Portanto, se a minha ação, de Dom Murilo e da Denise Frossack, já esteve comigo conversando no hotel, extensamente, nos conhecemos há muito tempo, nós temos um desafio? O maior desafio e compromisso é de vocês. Para trazerem as coisas de interesse que vocês acolheram hoje aqui e transferir, multiplicar para todos os ambientes que vocês atuam. Podemos deixar esse compromisso aqui em pauta? Sim ou não? Sim. Legal. O tema ética será aprofundado principalmente nas palavras do Dom Murilo, e principalmente nas palavras da Denise. Eu vou trazer o tema ética a um novo olhar, a uma nova percepção. Pode, Orlando. Você já conhece o Orlando? Pode olhar todo mundo para ele. só faltou te apresentar, né, Orlando? Que time você torce, hein? Que time você torce? Que time você torce, né, Orlando? Ah, carinthiano, está nervoso. Então vamos lá, Orlando, põe na tela. Pode pôr, Orlando. Aí, vira. Mais uma. Orlando. Nós vamos trabalhar o tema ética sobre o olhar das empresas. Como é que as organizações estão interpretando esse tema e estão dando um salto de transformação neste próprio ambiente relacional entre elas e a sociedade em que elas atuam. algo de muito importante tem acontecido nas organizações, algo muito importante está mexendo com a comunidade nacional e internacional e nós precisamos entender isso. Entender melhor. E esta transformação está baseada em três palavras-chave que foram sendo tratadas no ambiente corporativo, como a gente chama, de uma forma bastante interessante no mundo todo. E aqui no Brasil, principalmente. As palavras são responsabilidade social, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. Sem essa percepção, não haverá futuro para nós, talvez, sobreviventes da nossa nave-mãe à Terra. Portanto, esse tema é extremamente importante e deve ressaltar mudanças de atitudes e comportamentos que cada cidadão da Terra deve empreender. Para que a gente possa garantir a sustentabilidade da nossa vida, das organizações e das nossas relações. E tudo nasceu por um processo. E é justamente esse processo que nós vamos discutir, apresentar, deixar para vocês aqui um estado da arte. Como é que o tema advém da discussão na sociedade? Porque, na verdade, esta mesma sociedade está em transformação. Nos últimos 20 anos, ocorrências extremas aconteceram, capazes de fazer com que a gente entenda e perceba essas transformações. E quando a gente fala assim, a sociedade está em transformação, eu pergunto, quem faz par da sociedade? Somos? Nós. Fala aí, letra de forma. Nós. Legal, todo mundo entendeu. Somos nós. Nós é que fazemos par da sociedade. E se a gente faz par da sociedade e entende que está havendo uma transformação nestes últimos 20 anos, todos, com certeza, que estão aqui, sobreviveram aos últimos 20 anos, certo? Portanto, é um movimento contemporâneo. Muitas vezes a gente participa dessa transformação e não percebe. Então, vamos, agora, tentar identificar alguns pontos. Nós estamos vivendo um movimento extremo de transformação nas empresas e na própria sociedade. A gente costuma dizer que a gente vive no olho do furacão. De uma forma extrema. Tal é o volume da instabilidade que ocorre. E pare e pensa, né? Não esquece do exercício de ação e reflexão. De ação e reação. Vai pensando na sua vida de novo. Pessoal, profissional e empresarial. Tudo é instável. Mudanças rápidas acontecendo. E a gente vai tendo o que? Se adaptar a elas. Nós estamos vivendo, o que eu costumo dizer, uma nova lógica. E essa nova lógica é quase que incompreensível. Está o ritmo das mudanças. E vai fazer com que empresas e pessoas sejam bem-sucedidas, desde que a gente saiba lidar com esta nova lógica. E no campo das organizações, empresas dispostas a empregar tecnologia, otimizar recursos e processos, além de uma comunicação com um espírito, ético de levar as suas causas, vão ter, sem dúvida, sucesso, deixando para trás todas as demais. Essa mesma sociedade em transformação aderiu a cinco itens básicos. A busca da qualidade de vida, e todo mundo percebe isso, basta a gente olhar a beira-mar, ver as pessoas andando, tão gostoso, lá em São Paulo, o que não falta é corrida e maratona em São Paulo agora. O último estudo da revista Veja, nos últimos dois anos, a Veja fez uma análise, 61% das capas da Veja, nos últimos dois anos, reflete o estudo sobre qualidade de vida. quem se lembra qual a capa da semana passada? Não esta, esta tem uma boi na vermelha. Qual era? Das diabetes. Está certo? Preservação do meio ambiente. Aqui eu preciso dar uma parada. Os veículos de comunicação estão ajudando mais a gente a tratar desses temas. Muitos de vocês assistindo a Rede Globo já devem ter visto aquela vinheta responsabilidade social ou cidadania, a gente vê por aqui. Não é isso que a gente vê? E estes mesmos veículos, cada vez mais, estão falando sobre o tema meio ambiente. Sim ou não? Que fatos ocorreram e que demonstram cada vez mais a necessidade da gente pensar como nossas posturas cidadãs, éticas, vão contribuir para que a gente possa cada vez mais preservar monos de novo, na nossa nave mãe. Construindo uma nova relação sobre a questão do meio ambiente. Dois fatos marcantes ocorreram no mundo dia 14 de fevereiro deste ano. Eu estou abrindo parênteses, lembram-se disso. Dia 14 de fevereiro deste ano que ocorreu lá na ONU o relatório do IPCC sobre as mudanças climáticas. antes disso, em janeiro, ganha o prêmio Oscar do melhor documentário filme A Verdade Inconveniente do candidato a presidente Al Gore. Quem é que assistiu esse filme? Levanta a mão. Éder, vira para trás. Pode levantar de novo. Olha, a minha ideia era essa, mas eu vou agora passar para você. quem não assistiu é obrigado a assistir. É obrigado a assistir. Desculpe, não sei se você entendeu. É obrigado a assistir. Porque você estipula efetivamente qual é o seu compromisso futuro com você mesmo e com as próximas gerações. portanto eu queria convidar vocês Éder e do Rotary todos aqui que aluguem o filme e compram custa 32 reais e passem nas sessões do Rotary nos eventos nas conferências em todo lugar que a gente estiver porque nós temos que assistir esse filme quem não assistiu. O que que aconteceu a semana retrasada Al Gore ganha o prêmio Nobel da Paz. Por que será? Alguém pensou? Refletiu? Porque simplesmente assim como todos os cientistas que fazem parte dos estudos climáticos da ONU estão preocupados com tudo que virá para a frente e que nós somos os grandes compromissados nessa história. Transformações da sociedade a valorização das pessoas a gente costuma dizer que no ambiente corporativo tudo é commodity todo mundo aqui tem um microcomputador todo mundo aqui tem um celular e se a gente contar lá na rua todo mundo tem um celular muitos tem um computador na empresa todos tem um computador diferente da nossa época lá atrás só as grandes empresas tinham um computador e não era o micro era aquele negócio grande mainframe uma coisa que poucos sabiam lidar hoje não tudo é disseminado a senhora mesmo me disse que o seu neto de quatro anos nasceu já está lá no micro tá certo então o DNA já está presente o que muda o que é único o que destaca